E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Evolution, isso mesmo Eu tô aqui nessa criatura que não tinha reparado, rapaz, e eu não ativei aqui os atributos dele aqui, ó galera, ó Tá vendo aqui como mordida, destreza e turbo, olha que doideira, rapaziada Então eu vou pelo menos colocar um aqui no full, pra gente poder fazer o teste, ver se ele melhora, tá? Brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, outra parada muito importante O Tubinha invadiu o meu canal ontem, postou um vídeo gravando a gameplay e foi sucesso Ele ficou preocupado, tô achando que eu ia brigar com ele, mas claro que não, pô, todo mundo sabe que o Tubarão aqui é da zoeira, né? Ele fez a zoeirinha aqui, boa, show de bola Então o que eu tô pensando aqui, rapaziada, trazer uma série pro canal somente com o Tubinha, beleza? Ele vai escolher um jogo aí, ou vários jogos, ele vai baixando os jogos aí, vai mostrando pra vocês aí, e ele vai gravando, tá? Deixa nos comentários se vocês acham interessante uma série somente com o Tubinha Claro que eu não vou abandonar não, galera, eu vou tá aqui, tá? Mas vamos lá, vamos aqui, derecha aqui, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, porque a parada aqui vai ser louca, rapaz Eu tô pensando aqui na mordida, galera Vamos pra mordida aqui, ó, ó Vamos pra uma aqui, 82, a gente tá com um milhão e pouca ali, tá, rapaziada? Pega aqui, ó, aí pulou pra 91 Aí pulou aqui, ó, ó, pra 100, aumentou Rapaz, nosso ouro tá acabando, chega a atualização Não pode ficar sem ouro, tá, galera? Então por isso que eu não vou pra tudo de uma vez, tá? Então vou pra tudo de uma vez, vou pra devagarinho aqui, ó Nível máxima, mordida Moleque, olha isso Ficamos com 900k de ouro, galera 900k de ouro Nós vamos jogar aqui, galera, nós vamos jogar aqui Vocês viram quantas gemas eu tenho ali? Vocês pararam pra ver quantas gemas eu tenho ali? Olha lá, ó É 700 gemas, galera Caraca, a mordida dele tá como? Internidade, hein? Internidade, o bichão grandão desse Com a mordida do mal Ah, respeita, né, galera? Respeita Repara ali, galera, ó Olha aqui, ó Gemas, 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 gemas Tá, galera? Tô com muitas gemas Por quê, rapaziada? Todo mundo sabe que eu gastei dinheiro pra caramba no jogo, tá? Gastei dinheiro pra caramba E não foi dinheiro Eu Assim, entendeu? Foi dinheiro que eu consegui na internet, tá? Graça é a galera aí, ó E eu tô dando bisu pra vocês Muita gente não leva fé no que eu falo, tá, rapaziada? Não leva fé no que eu falo, ó Mais geminhas aqui, ó Tem vários meios de vocês conseguirem gemas, tá? Vou estar explicando pra vocês como Primeiro, jogando direto sem parar, tá, galera? Jogando direto sem parar É muita gema que vocês conseguem, beleza? Vocês conseguem gemas também, rapaziada? Assistindo anúncios, beleza? Assistindo anúncios, vocês conseguem gemas, tá? Beleza? Dá pra conseguir uma gema por cada anúncio Se eu fizesse 10 vezes no dia Eles vão ganhar 30 gemas por mês 300 gemas por mês, tá? 10 por dia, é isso aí Isso mesmo Agora, outro detalhe importante aí pra vocês Dá pra vocês conseguirem gemas também no calendário diário Vocês tem que entrar ali no calendário diário Dá pra vocês ganhar 40 Dá pra ganhar 60 gemas por semana Aí vocês multiplicam isso aí por mês, tá, galera? Ó, 12,240 por mês É top, galera, é top E tem um outro meio que vocês ganham muito mais, tá, galera? Aí tá muito rápido, tá? E vocês ganham muito mais Qual é esse meio? Você vão aí no segundo link, tá, galera? Você vão no segundo link aí E clica Porque o primeiro link, rapaziada, é do canal novo, tá? É do canal novo Corre lá e assiste Porque é topzera, cara Tá zoeira total, canal novo lá Com o Tubi, Tubarão Caraca, uma loucura Uma zoeira fenomenal, tá? O vídeo de hoje foi topzera demais Quando o Faroeste acabou, moleque É Foi no mundo do Oeste O velho Oeste foi sinistro Aí o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão aí no segundo link da descrição Vão clicar nele E vocês vão direto pra Play Store E vão baixar o Kawaii Beleza? Baixou o Kawaii? Ah, tuba, mas eu falo direto de Kawaii Cara, porque vale, rapaziada Eu tô falando com vocês Porque vale muito a pena, tá? Preste atenção no que eu tô falando Baixou Fez o registro de vocês Com a sua conta do Facebook Ou do Gmail Clicou no bonequinho ali embaixo Foi pro teu perfil No teu perfil Vai ter a opção de código de referência Se vocês colocarem o meu código Vocês já vão tá ganhando Dez a doze reais, tá? Isso mesmo E se você Ficar assistindo o vídeo Todos os dias Vocês vão ganhar muito dinheiro, tá? Galera Só assistindo Aqueles vídeos pequenininhos lá De 30 segundos, 1 minuto, tá? E A parada mesmo Que vocês vão ganhar muito Vai ganhar até cem reais É se você indicar uma pessoa Pega seu pai Pega seu irmão Pega sua mãe Pega o telefone deles E bota o seu código Pede pra baixar pelo teu link E bota o seu código Vocês vão ganhar até cem reais, galera É isso mesmo Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos de boinha aqui, ó Vem aqui, ó Ih, moleque A mordida dele tá insana, hein, galera A mordida dele tá insana Insanidade Ah, malandro Respeita, hein Ele tá muito grande Vamos voar aqui, galera Vamos voar aqui, ó Uh Passei pela lua Não, vou pegar essa lua aqui Ah, vou pegar essa lua aqui, galera Ó, ó Caraca, pega ela Pega ela Pega a lua Ó, ó Ah, 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 ah Ah, moleque Matamos a lua, galera E agora? Não vai ter mais noite, galera Vai ser só dia Por quê? Destruímos a lua toda Isso aí, cara Ele é tão brabo Que ele destrói a lua, cara É, molecada Isso aí, ó Destruindo a lua Vambora Oba, oba, oba Geralmente a lua Aparece mais pro final, né, galera Aparece mais pro final Das gameplay, assim Geninha aqui pra gente Ó, 110 gemas Ih Todo dia, rapaziada O que que eu faço aí? Quatro todos os dias, né Quando eu tenho tempo aqui Eu assisto dez anúncios Ah, galera Assisto dez anúncios Pra ficar como? Nervosão Boladão Passei aqui pro navio Aqui, ó Pegando todo mundo aqui, ó Peguei a baleia Igual água, mano Aí A baleia virou pintinha aqui Pintinha de mar, galera Virou girino Virou girino Isso aí Vambora, tuba Ih Aí sim, molecada Aí sim, ó Boa Isso, garoto Pega o barquito Pega o barquito Esse Monstrão aqui Tá sinistro, né, galera Esse monstro Aqui tá Tá aterrorizante mesmo Tem que respeitar ele, mano Na moral Tem que respeitar ele Porque ele tá capirotão Eu vi um bichão aqui, hein, galera Eu vi um bichão aqui Vou pegar ele Boa Que foi o craque, né, galera Vamos segurando todo mundo aí Caraca, rapaz Tá louco Olha a conta de ouro Olha a conta de ouro Iiii Caraca Falando aí Nervosinho, nervosinho Ele tá com aquele lança-míssel ali, ó, galera Aquele lança-míssel ali É bolado, hein Ó, ó Caraca Me diz Veio dos mísseis aqui Cadê? Eu vou pegar esse puto aqui, ó Vou pegar ele Cadê ele? Ó, toma Toma O ruim que fica Quando fica cara a cara, rapaziada A gente não consegue destruir ele, cara Parece que ele fica meio Paralisado, né, cara Olha isso, malandro Muito rápido, cara Imagine quando a gente comprar Aquela parada de Turbo lá De velocidade Estrela Que deixa com mais velocidade Já era, parceiro Já era Vai ser do mal mesmo Pegamos Ha, ha, ha Moleque Destruição Que isso, hein Peguei o craquenzinho aqui Nem vi, malandro Virou salsicha, mano Virou atum enlatado, malandro Atum enlatado Isso aí mesmo Boa, garoto Boa Pega todo mundo aí, ó Caraca Ele é muito rápido, cara Que isso Rio e me livre Sai da frente Enquanto o bicho desce no mar Tá louco, moleque Que errei Na moral O bichão é do mal Na moral Caraca Olha isso, molecada Olha isso Respeita, mano Respeita Respeita que a parada aqui vai ser Insana, galera Insana É isso aí, ó Vambora, tuba Vambora Pega aí, ó Pega os tubarãozinhos Com o tiraninho aqui, ó Já pegamos aqui Boa Pegamos o Godzilla aqui Igual o Que errei isso Que maldade essa Que fizemos com o Godzilla aqui, hein Galera, ó Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Pega o cara de humano aqui Pega o quadro do ovo Quadro do ovo, né Tá aí, ó Pegamos todo mundo aqui Beleza Tá maneiro Desce aqui, ó Aí, usamos o poder dele O poder dele é demais, né, cara A gente tem o poder da argola aqui, ó Boa Eu sabia que ia pegar febre de ouro aqui Sabia que ia pegar febre de ouro aqui Ih 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 Já ativa Pega ele ali Pega a lacraia Pegamos o craquezinho aqui, ó Boa Destruímos o submarino, ó O que eu falei com vocês Negócio do submarino ali, ó Fica meio que paralisado, rapaziada, ó Tem mais submarino aqui, ó Tem mais submarino aqui, ó Tem o tubarão branco ali Protegendo o submarino, né Sempre achei que tinha treta aqui, ó Sempre Já era Vamos pegar o Ted Outro submarino Uh Caraca, ele tá insano, malandro Daí Na moral, respeita, mano Respeita Vamos lá Vamos lá, tuba Vamos lá Pega bastante coisa aí, ó Galera Pega bastante coisa aí, ó É ouro ali, ó Tá subindo o bagulho de ouro ali Não Ali o ouro não sobe não Não sobe não Do vídeo Sobe ouro, né Beleza A gente não tinha pego uma gemazinha ali Roubou a gente, não roubou? Fica aí Não era pra ir pra 110? 710? Agora tá com 709 Ah, roubou, roubou a gente Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Opa Aí sim, garota Aí sim, ó Ih Pega ele, moleque Pega ele Vamos pegar o submarino Não quero Vamos pegar o submarino aqui, rapaziada Vou pegar o submarino Já peguei? Não, tá aqui, ó Safado, ó Pô, já atropelamos ele, galera Atropelamos ele Pega o barco Não quero saber de humano aqui, galera Não quero saber de humano No nosso setor, tá? Grita, bebê Grita Grita que aqui é o monstro É o monstro do mar, mano Daí, na moral Vambora, rapaziada Vambora Caraca, destruímos o lua, mano Vocês veem que o bicho tá carne, mano O bicho tá carne de pescoço Até a lua nós destruímos, tá, galera? Até a lua nós destruímos aqui, ó Beleza, tá maneiro Desce aqui direto aqui, ó Peguei aqui, ó Vamos pegar ele aqui, ó Boa, já era Capotou Sugador do mar, ó Ó, ó, ó Caraca Moleque Que doideira, malandro Que doideira Tá louco, malandro Tá louco Vambora, tuba Pega o pila Ó, o Godzilla aqui O Godzilla safadão Godzilla safadão Já sapequei o Godzilla, rapaziada Vamos aqui por cima aqui Que a gente vai passar pro outro lado lá, hein É, moleque Vambora Vamos ver quanto que a gente fez de ouro aqui Nessa brincadeira aqui, rapaziada Porque foi insano, hein, galera, ó Nível 15 Não conseguimos chegar no nível máximo A 18k de ouro Então abrota aquele like Se inscreve no canal Paga, quer dizer, hein Tamo junto, abração Ui Tchau Tchau